O Campus Londrina da Universidade Tecnológica Federal está com inscrições abertas para o curso de formação de professores para disciplinas gerais e profissionalizantes. A certificação é de licenciatura plena. Podem participar pessoas com nível superior completo, tanto bachareis como tecnólogos. O curso é semi-presencial e tem duração de 15 meses, começando no dia 13 de agosto. Mais informações pelo site utfpr.edu.br ou pelo telefone 33 15 61 29. Aqui na Concurso 4099, os números sorteados foram 07, 15, 24, 27 e 52. Dupla Sena, Concurso 1499, primeiro sorteio 24, 26, 29, 34, 37 e 45. Segundo sorteio, 02, 17, 20, 31, 41 e 49.